Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Mais um vídeozão top pra vocês aí hoje de novo, a CG99 roxa Aquela que a gente mostrou no vídeo anterior aí lavando Hoje vamos começar a mexer na motinha, tá aqui atrás de mim ó Tá ali hoje a gente vai mexer na parte da frente, a suspensão dianteira inteira dela A gente vai mexer, roda tudo, a frente da moto a gente vai mexer hoje Então rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, já deixa aquele likeão pra ajudar a nós Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, muita gente que assiste os vídeos aí não é inscrito no canal Então inscreve aí pra ajudar a gente, chegar logo aos 2 mil inscritos Não esqueça também rapaziada de ativar o sininho de notificação Pra quando a gente postar vídeo novo, chegar a notificação pra vocês, vocês assistirem na hora lá Porque a gente tá lançando vídeoszão top agora, as motinhas, cada uma que tiver pra gente fazer ó Ó uma olhada aqui ó Olha ó Essa aqui do canto é a minha titãzinha A today, uma 150 E a outra today tá aqui no meio Tem, tá as duas todays ali E a 150 e a minha Tifã É isso aí, mas hoje o assunto é a 99, já tô fugindo do assunto A 99 tá aqui, vou virar e a gente já vai mexer Então, deixa o like, se inscreveu no canal Bora pro vídeo Tá aí rapaziada Coloquei um peso aqui ó, na traseira Isso aqui é um peso de trator E coloquei um banquinho aqui ó, porque a moto, o cavalete da moto não funciona, tá quebrado E eu vou desmontar a frente Então eu coloquei o peso, pro peso equilibrado ali pra trás E aí quando eu tirar a frente a moto não cair Certo? Eu tô sozinho aqui hoje Tô sozinho aqui, então eu vou ter que colocar o celular aqui num tripé, em alguma coisa E mexer Então eu vou colocar vocês aqui do lado, pra vocês verem assistindo E vou mexendo Aí rapaziada, vamos desmontar a motinha aqui agora então Não sei se tá enquadrando bem aí a câmera, mas É o que deu pra improvisar Vamos desmontar a frente inteira Eu já volto mostrando o que tem de defeito ali Pra gente poder corrigir Was it the voice? Was it the fire? Burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony Left me with the pieces of forever that you broke But since you left me alone I've been high I've been high Maybe I've been high I've been high Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way But I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need your love I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high Lately I've been high Rapaziada Coloquei aqui A capa do rolamento É um rolamento cônico Então vai uma capa ali E a outra parte corre ali em cima Passei uma graxinha Essa parte aqui É um em cima É uma dessa em cima E uma embaixo São dois rolamentos Vai ali dentro Tá certo? Aí Essa parte aqui vai na mesa Então Eu vou prensar um desse aqui Prensa não Vou colocar aí batido ali Na mesa inferior Na mesa de baixo Vou subir a mesa aqui Vou colocar o outro Só colocado em cima E apertar a porca Vou colocar isso aqui Lá na mesa E já volto com o vídeo Mostrando pronto já Tá aí rapaziada Colocado o rolamentinho Agora vamos colocar ali Só Eu venho aqui Coloco embaixo Tá certo? Coloco outro rolamento em cima E coloco a outra mesa Tá? Eu vou terminar aqui Quando tiver colocadinha a outra mesa E a porca em cima Eu volto com o vídeo Tá aqui rapaziada Montei aqui Tá certo? É Deixei bem firminha aqui Ela vira normal Tá? Não tá pesada Mas eu não tenho folga nenhuma Eu pego aqui ó Não tem nada de folga Tá certo? Agora eu venho com a mesa De cima aqui A roela E a porca Já era Tá? Eu vou ter um trampinho Pra fazer aqui Nessa mesa aqui Que quebrou o parafuso Quando eu fui tirar Tá? E não pega Coloca de pressão Meu alicate de pressão Tá ruim Então eu vou bater Uns pontinhos de solda Aqui E pegar Prantinha maior Pra conseguir pegar Coloca de pressão Mas aí eu vou tirar ali E quando tiver a camisa instalada Eu volto Que aí a gente vai instalar Suspensão dianteira Tá aí rapaziada Ó Instalei a mesa de cima A porca tá colocada aqui Tá firme Ela tá virando junto Mas se eu firmar de baixo Ela vira só de cima Porque eu vou precisar Alinhar a suspensão Mas tá bem firme aqui Tá? Tem que forçar Pra conseguir virar só uma Vou colocar agora A suspensão Já falei A suspensão tá aqui ó Suspensão dianteira Tá? É usada Mas é revisada Tá certo? Vamos colocar aqui Tá? Vamos colocar ela aqui Na moto E já Já vou dar continuidade Com vocês Tá? Só vou encaixar ela aqui Colocar os parafusinhos Já vou voltar Mostrando a roda dianteira Mostrando a suspensão E a roda dianteira Rapaziada Tá aí ó Coloquei já A roda dianteira Certo? Vou girar aqui Pra vocês verem Certo? É Agora Eu vou montar aqui A parte de cima Vidão ali Manete A parte de cima ali Certinho Tá certo rapaziada? É rapaziada A gente vai montar aqui agora Eu vou montar Sozinho É E é isso que eu queria dizer pra vocês Que eu não tô conseguindo Rapaziada É Gravar o que eu tô fazendo Porque eu tô sozinho aqui Então fica difícil É Então Eu vou ir montando E mostrando Conforme for montando Eu vou mostrando feito já Porque fica difícil Pra gravar e fazer Mas se vocês quiserem Deixa nos comentários aí Que a gente tenta fazer na próxima Eu chamo alguém Pra ajudar Eu aqui Pra gravar pra mim e tal Pra ir fazendo Mas aí Por enquanto vai ser isso Eu vou montando E vou mostrando Depois de montado Então agora Vamos montar o guidão Os manete ali Punho É isso aí Então vamos lá Quando tiver pronto Eu mostro pra vocês Rapaziada Tá aí ó Montei ali Os manete Os punho Tá montado a frente Agora só falta Colocar o painel aqui A parte elétrica Vai ser feita depois Então não vou precisar Ligar agora Porque vai ser feita Então é isso aí Tá Esse pneu aqui ó Já tá uma vida e meia Vai ter que trocar Eu não vou trocar agora Mas vai ter que trocar Tá E faltou aqui Comprar o cabo Do freio da frente Pra instalar E aí O par de retrovisor Também vai comprar Porque o dele Tá empenado É isso aí Rapaziada Tá aí ó Montei Tá certo ó Painelzinho colocado Cabinho e breagem Tudo zeradinho Tá Isso aqui Vai ter que trocar Tá estragado E o cabo da frente Tá faltando Já falei né E é isso aí A seta vai ser ajeitada Ainda Desempenado O suportinho Mas por enquanto Vai ficar assim Tá Eu vou mexer na elétrica Então eu nem preocupei Mexer na seta Então rapaziada Por hoje é isso Como eu disse ali A parte da seta Eu não mexi Tá Não arrumei Tá só colocado ali Porque vai ter que mexer Na parte elétrica Então vai ficar Pra próximo vídeo Então conforme A gente for fazendo Eu vou ajeitando as coisas Não compensa Eu ficar arrumando agora E perdendo tempo Então vou ajeitando Por etapa A frente tá terminada A frente tá montada Só faltou o cabo Do freio da frente Mas isso é coisa simples Rapidinho de instalar Aí assim que eu comprar Já instalo ali E no próximo vídeo Vocês vão ver Mexendo aqui A parte de trás Repara aqui Tá vendo que Esse suporte aqui Não sei se tá dando pra ver Tá dando No meio do pneu Já de altura Fica toda estourada Esse amortecedor aqui Então O próximo vídeo Vai ser a traseira Que eu vou mexer Nessa traseira Vou ter que trocar a roda Trocar os pneus Passar o pneu Pra outra roda Vou ter que Acertar ali também Trocar o rolamento Da roda Dá uma geral Nessa traseira O próximo vídeo Vai ser a parte de trás Da moto E aí conforme For surgindo as coisas A gente vai fazendo Beleza Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o like Ajuda Nós demais E se inscreve No canal Pra não perder Os próximos vídeos Beleza Se você gostou Então deixa o like Se inscreveu no canal Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri